Fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano de 2019. Antes de começar a falar, eu gostaria de desejar mais uma vez um excelente 2019 para todos. Espero realmente que Natal e virada também de Réveillon tenha acontecido só coisas maravilhosas com vocês. Tudo tenha ocorrido de maneira bem calma, bem tranquila. Então 2019 de muita paz para todo mundo. Bom galera, como é de costume, cada ano nós, não somente gamers, resolvem falar assim, para ano que vem eu vou fazer tal coisa, eu vou começar a fazer tal coisa, etc, etc. Eu como gamer, eu resolvi dar um foco na minha coleção de Master System. O Master System é um dos consoles que eu mais amei na minha juventude, nem juventude, eu era garoto ainda. E é um console que eu tenho alguns jogos que marcaram muito a minha infância, né? Como por exemplo Alex Kidd, Rastan, mas há tempo que eu não vinha investindo nessa coleção. Então eu resolvi pelo menos comprar um jogo lá fora ou aqui no Brasil, onde eu consegui encontrar, pelo menos um jogo por mês, tá? Para dar um update na minha coleção. No mínimo um, tá galera? Eu pretendo, quando encontrar barato, comprar mais de um, tá? Então assim, quem tiver uma coleção aí de Master System, de preferência, o jogo completo, ou seja, com capa, com manual e o jogo, e quiser se desfazer, entra em contato comigo, meu e-mail é fanaticofilmes, arroba gmail.com, para a gente fazer aí um bem bolado, se de repente quiser uma troca em jogos que eu tenho repetido, se não, para eu adquirir realmente, tá? Se o jogo não estiver completo, pelo menos eu gostaria da capa e do jogo em si, tá? Mas sem mais demoras. Esse eu comprei no Brasil, comprei no Mercado Livre. Eu tirei aqui somente o endereço, então eu ainda não abri a caixa. Então só tem um jogo aqui. É um jogo relativamente caro. Tá? O que que é caro? É... Só pra vocês terem noção, eu paguei 150 reais. Então, eu... Enfim, Master System, os jogos estão bem mais caros hoje em dia, né? Então não dá também, por isso aí que tem que ser assim, um, dois jogos por mês. Não dá pra também meter o pé na... Opa, não dá pra abrir ainda. Meteu o pé na jaca com jogos de Master System. Mas, assim, quem tiver aí, como eu falei, jogos, e queira se desfazer, e quiser fazer um bem bolado, tiver mais de um jogo, a gente tenta montar algo legal pra ambas as partes. É muito bem protegido. O vendedor comprou a caixa no Correios, botou um monte de papelão. Isso é legal quando você vê a preocupação do vendedor com isso, até porque jogos de retrôs, ele sabe que tem um certo valor pra quem tá comprando. Então, o jogo de Master System é o Streets of Rage. Esse é um clássico que, pra mim, eu conheci mais no Mega Drive do que no Master System. Tá? Então, tanto eu nunca joguei essa versão. Vai ser a primeira vez. Pretendo jogar em breve esse jogo. Tá? Então, agora eu tô querendo o 2, né, galera? Mas vamos lá. Antes de falar do 2, vamos mostrar aqui. Eu vou abrir pra limpar o cartucho. Mas, assim, todo em excelente estado. Eu já tinha visto isso no anúncio. Na troca de comunicação que eu fiz com o vendedor. Então, é todo original. Então, o case também é original. Enfim, né, galera? No Brasil também tem gente muito honesta, né? Graças a Deus, a maioria ainda é honesta. Porque vários lugares aí você compra e você toma um cano nos jogos, né? Então, manual. Também completinho. Excelente estado. Zero bala, galera. Zero bala. Tem aqui só um dobrado no manual. Tá? Mais o jogo aí. Completinho. Então, esse aqui. É o primeiro jogo. Para essa, digamos assim, meu desejo gamer. Para 2019. Que é fazer update na minha coleção de SEGA Master System. Galera, é... Mais uma vez, feliz 2019 pra todo mundo. Era um vídeo curto, mas pra mostrar o jogo. E também falar que realmente eu quero comprar jogos pra essa plataforma, pra esse ano. Pra dar um update legal aí na minha coleção. Galera, obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Abraço. Tchau.